Eu sei como é que é. Eu sempre, no decorrer da entrevista aqui, eu venho observar que você é um cara que tem uma gratidão muito grande pela sua música. O que é que os caras representam pra você? Como você tem os caras pra você? Sua música em si? Como é que eu posso te falar, mano? Aqui eu tive a oportunidade da minha vida, cara. Hoje tudo que eu tenho e tudo que eu vou ter pra frente foi através disso aqui. Sua música que me proporcionou tudo isso, tipo, pegaram o meu sonho, como o Pablo costuma dizer, e trouxeram o meu sonho pra eles também. Então, abraçaram a minha causa, entendeu? Abraçaram a minha história, me ajudaram de todas as formas. Então, tudo que eu sou hoje, não só devo, mas toda a credibilidade à sua música, pela oportunidade que me deu, e a mudança que eu tive na minha vida. E até porque é uma coisa muito difícil, velho, é alguém apostar no seu sonho, né? Alguém pegar aquilo que você tanto almeja e fazer alguma coisa pra você. Cara, você tem noção que você dava um perfume, vendia uma roupa pra gravar uma música, e de repente você tem a chance de gravar um CD, de gravar clipes com pessoas extremamente importantes na música, como os que eu citei, né? O Boquinha, o Tacis, hoje gravei com o Mateuzinho em São Paulo, né? Entre outros artistas. Então, é um negócio que, tipo, só o obrigado é pouco, mano. É um cara parado, você não consegue descrever, né, velho? É, eu não consigo... O nome disso é só gratidão, mano. Gratidão. Sempre. Entendeu? Teve um dia, quando eu falo assim, que você hoje gravou um CD, grava um clipe... Recentemente, antes de sua música aparecer, eu tava precisando de gravar uma música, o cara já tinha a base tirada da internet, né? Tinha a letra toda organizada, e a música era 50 reais só pra botar a voz. Mas, tipo, naquele momento eu não tinha. Ficava dizendo... Chegava pro cara do Mercadinho e dizia, ei, quero gravar uma música aqui, pô, ajuda aí. Eu boto o nome do teu Mercadinho lá na música. Falava com o cara do time de pelada, falava pros amigos. E, tipo, era muito difícil pra você arrumar 50 reais pra gravar uma música. Entendeu? Então, hoje, eu sei o quanto foi importante a sua música pra mim, entendeu? Enquanto eu não tinha 50 reais pra gravar uma, os cara chegou, abraçou meu sonho, pegou a minha causa, disse, vamos mudar a tua vida, mano. E realmente mudou. Hoje, tudo que a gente faz é bem planejado pra que isso aqui siga. E eu tenho muita confiança, mano, que se quer só o começo, muita coisa boa vem ainda. Interessante, velho. Outro fato muito marcante é que, eu não sei a data exata, mas você pode matar a charada pra gente, que é o que, uns 3 ou 4 meses atrás, você tinha negócio de 3, 4, 5 mil seguidores. Era, era. Hoje, passa dos 400 e tarará, né? Graças a Deus. Isso é surreal, né, velho? É quase 100 mil, rapaz, muita gente, viu? Enquanto os maracanãs não dá, né? E a gente vai mais longe, mano, tenho certeza. Eu acredito, velho. Espero conquistar muita gente ainda, leva muita alegria.